A gente não vai provar, porque é... Uma situação é mais técnica, mas é entendimento. É relativamente fácil, é famoso, então... Esse teorema, a data certa aqui, dos anos 50, diz o seguinte... Um esquema consistente para uma EDP linear, bem imposta. Perdoa, minha voz está meio ruim. É convergente... Se... Somente se... Foro estável. Então, o teorema conhecido como o teorema de Lax-Pischmeyer, também muitas vezes conhecido como... Teorema da equivalência de Lax. E por quê? Porque o teorema da equivalência de Lax, porque muitas vezes se escreve ele assim, ó. E a gente viu uma coisa meio que parecida para a EDP, quando a gente falou de estabilidade zero. Então, meio que tem essa equação aqui com... Essa igualdade com palavras, né? Que na verdade quer dizer... O que está escrito é acima, né? Eu sei somente se... Vem desse igual aqui, ou seja... Uma equação, uma EDP linear, problema bem imposto, se eu tiver convergência, é porque o esquema é consistente e estável. E também o esquema sendo consistente e estável tem convergência. Tá? Então, isso não é em geral. Em geral, mas para problemas... A EDP linear... Então, eu não escrevi aqui, mas eu devia falar também em geral, problemas de evolução. Eu estava também aqui em piso que a gente tem problemas de evolução. Estou pensando aqui mais antes, a gente vai ver problemas de valor de contorno, tipo lá, plá, se tal, então não confundi. E consistência a gente já viu que é proximidade, em termos assim, de operadores. Proximidade, certo controle em termos de soluções. E que esses dois ingredientes juntos nos dá convergência. A gente já viu também que consistência, em geral, é fácil de ver. Checar, em geral, tudo de casa um pouquinho mais chatinho. Estabilidade é mais difícil, inclusive, estabilidade daquela maneira que a gente viu. Então, hoje eu vou começar a falar um pouquinho de... Daqui a pouquinho, de métodos de fuyete. Tem um clássico que se chama análise von Neumann, que é via match-fuyé. E que, basicamente, analisando o fuyé, usando, por exemplo, L2. Você sabe que a norma L2 é igual à norma em fuyé. Então, você controla uma coisa em fuyé, e aí vai controlando tudo. A gente vai ver isso. E aí é fácil fazer, análise de fuyé. Toda vez que a gente faz, coeficiente constante, isso é fácil. Então, antes eu quero fazer uns comentários. Então, isso aqui é o Teorema de Demonstração, principalmente em uma das direções. Eu acho que aqui volta a convergência. É técnica, então é longa. Tem alguns, nem todos fazem demonstração dos livros que eu dei para vocês de referência, mas acho que talvez o Strick-Verda faz, o Agus-Action-Keller talvez faça, enfim. Então, para quem tiver interesse, tem lá nos livros. Está aqui, comentários. Anotei aqui a páginazinha adicional, comentários. Que agora, como eu chamei de 37A, nem sei se está na Xerox ou não, talvez esteja. Então, alguns comentários estão, acho, no Strick-Verda. Então, uma aqui. Primeiro eu vou botar aqui, Strick-Verda, para quem quiser conferir. Então, no Strick-Verda realmente tem, é... Isso, então, demonstração. Então, nesse texto é para passo único. Então, apesar de estar sendo dito explicitamente, está fazendo evolução. Então, ele indica para... Múltiplos passos. Então, aqui o que importa é que... Demonstração de passo único, mas dá para estender. Estende para problemas não homogêneos. Ele não faz, ele indica. Então, em... E tem comentário também para... Tem também. 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 Para coeficientes variáveis. E aí, para coeficientes variáveis, eu quero fazer um comentário, porque é meio que um... Um jeito... Muitas vezes... A gente faz, e é bom fazer até para ter uma certa noção, digamos assim, do perigo, que é o seguinte. Quando... No livro, no texto, em geral não está... As coisas não estão com escalas. Ou seja, que nem eu mostrei para vocês o que é rápido, o que é devagar e tal. Mas olha só como é que é intuitivo. Deixa eu fazer a pergunta para vocês, então. Mas também, eu me lembrar de... Em vez de eu dizer as coisas, também meio que bate bola, né? E estimular vocês a participar e dar a deixa. Se eu tivesse esse problema aqui, com a ação da onda, com coeficiente variável. Tá? E... E esse coeficiente, ele meio que varia lentamente. Então, o que você imagina que... De um método numérico da estabilidade dele? O que você poderia dizer no intuitômetro? Sem fazer análise nenhuma. Então, esse aqui é um problema, de novo. Problema onda unidirecional. De novo. Um coeficiente também que a gente está... Supondo que é um problema que tudo viaja para a direita. Ou não tem reflexão, mas enfim. Problema GDP. E aí... Esse A... Ele varia. E aí, como é que você faria a... Por exemplo, estou usando um método tipo... Se fosse o caso, a Puinde. Que a gente sabe que é um método explícito. A gente já viu como é que é a probabilidade de estabilidade e tudo mais e tal. O que você faria num caso desse? Tem uma maneira intuitiva. Usando meio que a intuição quase que física mesmo. E que tem um nomezinho, é isso que... Tudo isso é só para eu falar um nome para vocês. E que está no jeito que... E que tem teoria que mostra que, em certos casos, isso é o suficiente. Mas eu quero passar a intuição. O que acontece aqui? O que você faria se vai resolver esse problema com essa velocidade variável? Ajustar o Kuran ponto a ponto. Muito bem. Então, o que foi dito, né? Ajustar o Kuran, o número de Kuran ponto a ponto. Se você faria o quanto você tem com a adaptativa, ou não dá mais. É. Não, mas aí você não vai... Em princípio, primeiro, aí você agora já pegou um arsenal de coisas mais complicadas. E que a implementação é complicada. Em malha adaptativa, você tem que tomar cuidado. Que, muitas vezes, se a sua malha é da maneira como ela varia, você pode ter reflexão espúria de ondas, né? Porque é como se fosse uma região com propriedade diferente. A primeira coisa que você falou, e que me deu a pensar assim, você não vai fazer ponto a ponto, de certa maneira, mas você pode fazer quase que o que se chama, em inglês, de frozen coefficients. Que é um pouco... O que, na minha interpretação, você está pensando, fosse o que eu fiz, ou seja, coeficiente... congelados, que é se o coeficiente varia lentamente, vamos primeiro pensar assim, lentamente, aqui ele é mais ou menos um valor, aqui ele é um outro valor, então a única coisa que você falou, diferente é que vem ser ponto a ponto, é segmento a segmento. Então aqui, meio que o valor dele é mais ou menos um... tem um valor de referência. Aqui tem outro valor de referência, que de repente está oscilando nesse valor, depois vai para outro valor, depois vai para outro... Então, o frozen coefficients, e que muitas vezes, em outras análises também, pode fazer o seguinte, você pensa localmente, se for fazer uma relação de dispersão também, se pode pensar em frozen coefficients, você congela o coeficiente na região, pensando que é o valor máximo, ou mínimo, ou que seja dele, no caso, para a gente aqui é o máximo, e aí escolhe a malha de acordo. E é claro que, aí você vai vir em várias regiões, e vai, se quiser, em vez de usar uma malha adaptativa, a primeira coisa é ver se funciona tudo com uma malha que segura tudo, que é um pouco o nosso espírito, quando a gente tem vários altos valores para as EDOs, e tem que encaixar todo mundo na região. Então, tudo isso, muito simples, mas só para eu lembrar, e comentar, que muitas vezes, em análises assentóticas, dispersivas e tal, você faz frozen coefficients, que é coeficiente de coagulado, que é imaginar que localmente, ele não muda, e isso aqui vai funcionar bem, vamos dizer assim, vai funcionar razoavelmente bem, ou pelo menos dá uma ideia, não é rigoroso, nada, mas é intuitivo, quando o A de XT, é, esquece assim, suave, na verdade nem precisa ser suave, porque se for constante por partes, também já vai funcionar, mas assim, varia, melhor falar assim, varia lentamente, se ele for constante aqui, constante aqui, constante, meio que vai funcionar, varia lentamente, então essa análise geral funciona, então esse é um comentário que eu queria fazer, o que mais que eu tenho aqui de anotado, tá, e tem referência nos livros, para análises mais sofisticadas, mostrando como é que isso funciona, quer dizer, provar caso que isso, está tudo, tudo em ordem com isso, sim, e agora eu quero começar a fazer, né, com calma, sem apressar, a anunciada análise, de, Fonoyman, que é basicamente uma análise de estabilidade, em Fourier, e em algum momento, né, vendo algumas coisinhas de Fourier, falando sobre Fourier, né, no computador, para quem, né, não viu, tem certeza, alguns de vocês já viram, falar sobre FFT e tudo mais, a gente depois, em algum momento, vai falar também sobre métodos, espectrais, usando FFT, para resolver equações diferenciais, então, vamos começar, é, devagar, então, eu vou seguir, deixa eu anotar aqui, antes que eu esqueça, eu vou, seguir, aí a anotação, se eu ver, muda um pouquinho em parte, seguir, Strickverda, e também, o Trefetlen, tem um livro do Trefetlen, que eu botei, para, para consulta, que é, métodos espectrais, Matlab, Trefetlen escreve muito bem, o Strickverda, eu acho, de vez em quando, meio bagunçado, o livro dele é bastante usado, é um clássico, de vez em quando, um pouquinho bagunçado, ele meio que, eu acho que, dá a sensação que esquece de falar, claramente, tudo que está, ele está levando em conta, se a equação é linear, o Hyperbork, enfim, o Trefetlen é mais organizado, e aí, o que eu também queria, é, lembrar de falar para vocês, que eu devia ter falado antes, que o Trefetlen, tem vários livros, escreve muito bem, então, na página web, faz a busca, para Nick Trefetlen, ele é de Oxford, aí, aí, vai para, clica em books, aí tem, aí tem um, anotei aqui, algum lugar, como é que é, vocês vão ver, não, é só anotei isso mesmo, e aí, em books, vocês vão ver que tem, uma lista, de livros publicados, mas vai para o último link, e que é útil, o último link, é basicamente, um protótipo de livro, de graça, é um pdf, pdf, livro, Iná, acabado, acho que nunca vai acabar, porque, porque que nunca vai acabar, não é que tem infinitas páginas, mas nunca vai acabar, porque, vocês vão ver que tem toda uma deixa, quase que ele começou a escrever, isso aqui, que era diferenças finitas, e métodos espectrais, e aí, a parte métodos espectrais, meio que parou aqui, e é meio capenga, em alguns lugares, não é completo, mas é bom de ler, e é de graça, então de graça, a gente não pode reclamar, que tem alguns buracos, e daqui, tem a parte, quando a parte métodos espectrais, dá para ver que ele parou aqui, falou assim, não, não vou fazer esse livro, e virou outro livro, de métodos espectrais, usando o Metlab, e tem a parte, diferenças finitas também, que eu acho que não virou livro nenhum, mas é uma parte mais clássica, tem vários lugares, e ele escreve bem, de vez em quando, acho que não me falo a memória, nessa versão daqui, certamente no Matlab, tem códigozinho de Matlab, para a parte espectral, a gente vai falar um pouco disso, não hoje, mas mais adiante, esse aqui talvez tenha também, então enfim, é clicar, baixar, se não gostar, joga na lata de lixo, se gostar, guarda, é de graça, as partes que tem, é bem escrita, eu já devia ter falado disso antes, porque tem um pouquinho de diferenças finitas, análise de estabilidade, e enfim, então tá, então vamos lá, então eu vou meio que seguir aqui, vocês vão ver a definição, está transformado de Fourier, que é simplesmente um reescalonamento, quando aparece um sob raiz de 2π, outros não aparecem, então depende de um livro para o outro, não se confundir com isso, então começar, mais ou menos seguindo, stick verda, se não me falo a memória, depois mudam, quando eu começo a seguir um pouco mais, o 3FF, então tem essa daqui, que na definição de, transformado de Fourier, isso aqui com raiz de 2π dos dois lados, tá bom, então isso aqui é, transformado de Fourier, e até aonde, vocês vão ver umas coisas, a gente vai fazer já já, de função de grade e tal, então não se confundir, eu mesmo, quando leio minhas próprias notas, eu falo, não, peraí, se eu ficar um tempão, se der as notas, o que eu estou fazendo? não, vai ter, no começo, vai ser na reta toda, a gente não vai ver, não vai ver condição de contorno, tá, então vocês vão, vou chamar essa atenção já já, mas eu queria já, bater nessa tecla, então aqui ó, transformar de Fourier, né, e aqui, a representação da função, em que ela usa basicamente, vou estar assim, só como lembrete, para chamar a atenção do depois, aqui vocês vão falar assim, por que quando ela está escrevendo isso? é mais importante, aqui usa, né, usa todas as frequências, que eu chamo de frequências espaciais, mas que, vou botar até entre parênteses, botar os as entre parênteses, porque na verdade, eu prefiro falar, né, usar todos, todos, os, números, de onda, K, que é 2π, sobre λ, a gente já viu isso, tá, então, né, intuitivo, como a gente está na reta, cabe todas as frequências espaciais, pum, assim que eu me coloco no intervalo, eu passo dessa distribuição, contínua, de número de ondas, para uma discreta numerável, que são só os que cabem no intervalo, vou para uma série de Fourier, tá, e aí, quando a gente está na reta toda, e com função de grátis, a gente tem uma parte que é discreta, outra parte que é contínua, porque, enfim, então vamos lá, então, tá, função espacial, tá, definido sobre toda a reta, ok, todos os meus lembretes foram ditos, então vamos lá, para uma função de grade, ou seja, eventualmente, uma solução, numérica de ADP, deixa eu chamar a atenção aqui, não vou ficar chamando a atenção, aqui, sem condição de fronteira, então, basicamente, para a função de grade, usamos a série de Fourier, chamar VK, V chapéu de K, deixa eu escrever aqui, senão eu vou acabar me enrolando os índices, e aí, vou já, falar para vocês como é que eu leio isso aqui, deixa eu fazer aqui também, já colocar aqui três comentários, que aí fica, acho que mais simpático da gente ler, observação 1, nem todas as frequências, isso eu acabei de falar, podem ser, até que eu falei diferente, desculpa, por isso que eu quero ver, representadas, na grade, comentário 2, eu vou passar tudo isso com calma, para a gente ter certeza, está todo mundo com a intuição legal, o que aconteceu aqui, que é a gente preparando para, para entender, então, para uma função de grade, então, a função de grade, é basicamente, está aqui, vou escrever o óbvio, mas para ficar, vou estar até, com asper, para não, não ficar muito pedante, então, função, avaliada, na grade, nada mais do que isso, a função de grade é, uma coisa que a gente está resolvendo a EDP, então, a maneira de pensar, é o seguinte, a gente está resolvendo a EDP, a gente vai gerando vetores, está evoluindo, nossa equação da onda, tem um vetor, aqui, aqui, a gente está primeiro, aprendendo a raciocinar com o seguinte, e a gente vai pensar, imagina, a gente tem uma função, cosseno, de 10x, e eu avalio na grade, aí, vai virar, e como a grade é infinita, porque não tem condição de contorno, vai virar, uma sequência de números, como se fosse um vetor de tamanho infinito, então, isso quer dizer, função de grade, é uma função avaliada na grade, em oposição, vou repetir, desculpe, estou sendo chato, mas para ser claro, em oposição, a uma coisa que nunca teve cara de função, é um vetor que é gerado, por um, por uma fórmula de recorrência, seja de EDP, seja o que for, é isso que eu quero dizer, por nunca ter sido função, então, tem essa função de grade, e aí, aqui, a gente tem algumas observações, nem todas as funções, podem ser representadas na grade, está aqui a grade, infinita, isso aqui é delta X, então, olha só, eu, acabo, se eu, se eu tiver para pensar um pouquinho mais, deixa eu botar, se eu chamar asterisco para cá, que me sinto mais confortável, com todo blá 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 que está aqui, se eu fizer uma besteirinha de nada ali, escrever assim, não sei se vocês nem precisam disso, mas eu, escrever essa besteira é ridícula, botei o 2 em cima, o 2 embaixo, mas, se eu estiver distraído, eu aqui, fica assim, não, peraí, peraí, quais são as frequências, que não cabem na grade e tal, aqui fica óbvio, porque, como eu já tinha escrito aqui, mas deixa eu botar de novo, aqui está a câmera, o número de onda é 2π sobre λ, o nome da onda é 2π sobre λ, e, isso significa que o menor λ, menor onda que eu consigo captar, capturar na grade, é a de 2, 2Δx, e que vai ser, eventualmente eu vou falar sobre isso, mas deixa eu só indicá-la aqui, depois eu apago, deixa eu deixar aqui, esse é o modo mais alto, que a gente consegue ver na grade, modo, mais alto, na grade, não sei bem se essa é a melhor tradução em português, que é o dente de serra, que em inglês, é o sawtooth mode, que é mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, tá, a gente vai ver, mais adiante probleminhas, esse cara gera dor de cabeça numérica, problema de instabilidade, o que eu comentei para vocês, acho que na última aula, que ia ser bom, todo mundo, pelo que eu vejo, conhecendo o perfil de vocês, olhar um probleminha de, de instabilidade, de Kevin Humboldt, se vinha uma equação integral, que é legal que, a gente vê várias coisinhas, que eu acho que, são de interesse, né, então, esse é o modo mais alto, tá, então, besteira, escrever assim, e assim já fica óbvio, que esse aqui é o lambda, tá, depois, isso aqui é assim mesmo, para a quantidade periódica, e aqui, a gente já basicamente pode pensar nisso aqui, pode quase, quase, basicamente pensar isso aqui, como se fosse quase que uma integração numérica, disso aqui, via regra do trapézio, daqui o delta x, tá, de certa maneira, pode pensar nisso, tá, mas a outra maneira também de pensar, é passa delta x para cá e tal, você tem essa meio que série, tá, para esse coeficiente daqui, alguns fatos importantes, vamos deixar isso assim, né, a gente vai ver a regra do trapézio, pá, 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 então, isso aqui muitas vezes pode ser chamada de, vou botar aqui assim ó, TFT, em inglês, discrete, for return form, mais adiante, a gente não, a gente não vai ver o algoritmo, mas eu posso só mencionar as coisas, a gente vai ver FFT, e, tem certeza que um de vocês já viu isso, que é a FAST, e que é um algoritmo, que começou, que ano que era, 1965, isso aqui, para vocês saberem, é nome, um pouquinho de cultura, que identificaram, que dava para calcular, a transformada discreta de Fourier, que é uma operação, ordem n ao quadrado, pensa só, por que que ordem n ao quadrado, seja transformada direta, ou a inversa, que para cada ponto, seja um ponto em Fourier, K ou um ponto, no espaço X, para cada ponto, eu vou somar, agora trunca, agora peraí, que eu estou, eu estou um pouco atropelando, mas vai ser tranquilo, agora, bota isso aqui, de menos n sobre 2, é n sobre 2, tá, porque, no computador, a gente vai fazer infinito, então, no intervalo, então, por favor, bota aqui, depois, mais adiante, vai aparecer, mas já que eu estou falando, agora, eu tenho que explicar, então, se vai de menos n sobre 2, é n sobre 2, onde n sobre 2, está associado, a frequência de Nyquist, que é justamente, dentro de serra, então, eu tenho n pontos, certo, para cada carinha, eu tenho que fazer, n multiplicações, certo, que é isso, vezes isso, n vezes, aí muda o ponto, de novo, então, esse algoritmo, para fazer a DFT, é ordem n ao quadrado, e aí, uma coisa que foi, um desses grandes, tchans numéricos, assim, realmente, super descobertos, foi que Kuhler e Tuck, se não me falha a memória, dois pesquisadores, do Bell Labs, alguma coisa assim, e que descobriram, que podia fazer, essas mesmas contas, em ordem, n log n, vou botar aqui, em oposição, a n ao quadrado, então, por isso, chama-se, algoritmo rápido, de Fourier, e basicamente, usa uma estrutura, o algoritmo, a gente faz uma estrutura de árvore, que é basicamente, você, usa a estrutura de coisas, divididas por dois, e vai subindo, e por isso, que o algoritmo deles, é extremamente rápido, para o caso, quando você usa o número de pontos, potência de dois, por causa dessa estrutura de árvore, então, vai meio que usando uma conta anterior, você acaba não repetindo contas, você meio que, vai pegando coisas, e aí, hoje em dia, o FFT, na verdade, hoje em dia, vou te botar até aqui, comentar, porque tem coisa, FFT, contemporâneo, hoje em dia, em geral, acho que é, 2AM, 3AN, 5AP, sabe, alguns números primos, a potência, ele funciona rápido, e eu não me lembro, se é esse, ou ainda tem mais um outro, eu acho que é esse, que chama-se, na verdade, eu acho que o Matlab usa isso, FFTW, e W, foi porque a pessoa que inventou isso, até um professor do MIT, chama, W, eu acho que, para dizer que é o mais rápido do oeste, FFTW, Fast and Way, então, acho que o nome vem daí, se não me engano, tá, o mais rápido do oeste, tá, e o Matlab, se não me engano, certamente, você pode fazer, para isso, mas a maneira, eu acho que mais rápida ainda, é quando é só a potência de 2, eu nunca parei para comparar, e o W, eu me esqueço agora, se é essa versão, ainda tem uma envenenadazinha a mais, tá, eu acho que é isso, então, essa é um pouco a história da FFT, tá, que é basicamente, calcular esses carinhas aí, de a volta, de forma rápida, e aí eu convido a vocês, quer dizer, quem nunca fez na calculadora, pega e faz essa conta aqui, com N, eu acho que igual a 500, ou mil, se for mil modos, que muitas vezes a gente usa, né, em problemas razoáveis, e vai ver a diferença desses dois números, e ver como é que é uma coisa muito rápida, e do algoritmo do Kool-Aid Token, surgiu, na era, inclusive, de música digital, de CDs, muito antes de hoje em dia, né, diante de Wavelets, já surgiu, é, foi um avanço tremendo, para fazer coisas rápidas, filtragens e tudo mais, então, esse aqui foi um artigo, que uma vez me disseram, não sei se é verdade, que, um dos artigos, por exemplo, de matemática aplicada, talvez até de matemática, e coisa, não é, dos mais citados, porque foi um, foi um bom, tá, enfim, uma coisa, algoritmo de enxergarem como fazer conta, mais rápido, ok, então, informações, culturais, então, a gente tem isso aqui, que é para, para, para a função de grade, alguns fatos importantes, que vai nos levar, esses fatos são muito importantes, que vai nos levar, justamente, a fazer a estabilidade, de Von Neumann, então, um fato importante, tem a ver, só com o Fourier, né, então, só lembrando, o caso, vamos dizer assim, usual, né, basicamente, parcerval, e está dizendo que, né, você faz, você tem, aqui, aqui a, aqui a norma, L2, integral, né, da função ao quadrado, e isso aqui é em Fourier, então, isso aqui é no domínio, vou dizer assim, original, ou físico, no nosso caso, isso aqui é no, domínio, de Fourier, e aí, a nossa análise numérica, de estabilidade, vai ser toda em Fourier, e no sentido de L2, sabe que está controlando tudo, né, do outro lado, no domínio físico, então, essa é uma coisa, e aí, claro, isso aqui é um pouco, ainda não é, eu falei, mas atropelei um pouquinho, que na verdade, o que a gente precisa, é a versão discreta disso, então, da maneira que eu estou escrevendo aqui, está um pouquinho só trocado, porque eu estou escrevendo Fourier primeiro, vou definir, que norma é essa, vamos botar aqui igual, na verdade, perguntando, porque a gente vai verificar que é, isso aqui a gente pode meio que chamar, um parcebol discreto na grade, então, olha só, deixa eu, já que eu escrevi, falei, mas um pouquinho de forma incompleta, até porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, aqui, é a definição, não, peraí, está com o chapéu, está certo, deu um branco, está certo, e, deixa eu conferir o outro, está bom, então, isso aqui, como é na grade, isso aqui é como se fosse uma integração numérica, né, e a anotação tem esse delta x, e esse delta x aqui, para dizer que como é na grade, ele estaria multiplicado, já como se fosse uma integração numérica, tá, então, você vê que esse, esse, esse cara daqui, está associado a isso aqui, né, como a gente viu aqui, né, é o meu, meu, minha banda, infinita, mas a minha banda de frequências, de número de ondas, que a gente consegue enxergar na, na, na grade, qualquer coisa que eu, é o que é natural, né, qualquer coisa que eu, se, um pouquinho mais rápido, some, some, a gente vai ver o que que significa some, não é desaparecido, algum de vocês também já deve ter ouvido falar, a palavra que vem do inglês, a gente usa, a palavra em inglês que é ele, assim, que é uma frequência que está, é, mais rápida do que a da sua grade, ela aparece como uma outra frequência, um exemplo, se o meu dedo estiver subindo e descendo, mais rápido do que eu acendo e apago a luz, é muito, pode ser, se estiver bem sincronizado, vocês vão ver meu dedo parado, porque toda vez que eu acendo a luz, ele está aqui em cima, tá certo, então ele vai para a frequência quando fosse constante, e esse é o ele, assim, tá, então enfim, por enquanto não estamos falando de H, então isso aqui, é para indicar que essa norma está associada a isso aqui, e a mesma coisa aqui, já está associada a essa integração numérica, então são versões discretas, tá, e isso aqui é a interrogação, quer dizer, é verdade? É, a gente vai ver agora como é que, como é que isso sai, é simples, fazer um exercíciozinho, a gente vai ver como é que isso aqui sai, então vamos começar aqui, tá, e aí com isso, a gente tem o que seria o parceval discreto, que é a norma, da função de, na grade, certo, é igual, a enfurria, tá bom? Ah, então isso aqui, aqui é literalmente, vou botar aqui, como é que eu chamei, função da grade, não, função de grade, função de grade, aqui é a norma dela, com as suas frequências, vou agora começar assistindo, os seus números de onda associados, ok, então vamos começar, verificar isso aqui, para escrever definição, isso aqui, isso aqui, vai ser o VK, agora eu vou botar definição, de um dos VKs, deixa eu ver como é que vai fazer, tá, vou fazer aqui o conjugado, aqui o 1 sobre, de um dos VK, VK, tá, então simplesmente peguei, né, do valor absoluto, peguei um deles, tá aqui, o outro botei, a, a definição, e vou agora, né, pressupor que eu tenho condições, né, para essa função, que eu posso trocar a integral, né, com somatório, então fazendo isso, temos, temos, vejo isso certo, tá bom, então, aqui a mesma coisa, conjugar tudo, e morreu, né, aqui agora, para definir só, deixa eu ver que isso aqui, que seria aquele lado de, de cá, deixa eu ver J barra, tá, com esse, né, se quiser, passa esse aqui, para dentro, enfim, tá, 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 E aí a gente começa a ter então a cara da estrutura da coisa que está aqui na nota das aquelas desigualdades de estabilidade e vamos ver aqui algumas coisinhas de propriedades simples, mas só para talvez ir para lá, já que está um pouquinho do quadro de de furria e aí então outras propriedades agora deixa eu até indicar para você para facilitar que eu estou polipo trefetro, vai mudar um pouquinho então vou repetir na definição de furria como trefetro faz, é só uma reescalonada na anotação do trefetro ele faz assim então vamos ver aqui Tá, então tá só descalando diferente, tá aí, tem-se isso aqui, mas de novo, se a gente tá querendo, né, ver só quando for fazer estabilidade e tal, ter esse fatorzinho aqui é besteira, uma coisa que você, né, bota na constante, não tem, enfim, não tem problema nenhum. Então, vamos ver algumas propriedades e mencionar algumas coisinhas que, certamente, vocês já viram, mas é começar a contextualizar dentro aqui do nosso curso. Então, lembrando, de várias coisinhas que tem lá no interface, lembrando de convoluções, aqui que a gente sabe. Aqui é a mesma coisa que isso. Aqui é a mesma coisa que isso. A gente vai ver no nosso programa, enfim, tudo lembrete, acho que já viram isso, a gente vai ver no tal problema da interface que eu falei pra vocês, que, vamos ver exatamente quando a gente vai ter material pra apresentar, a gente vai ter uma integral do tipo singular, que é tipo convolução. Um exemplo, eu vou escrever aqui um exemplozinho que a gente tem do Treferton, que é isso aqui. Desculpa, minha voz está realmente meia ruim. Então, o que que é isso aqui? Menos 1 a 1. É a nossa onda quadrada, como se fosse a nossa onda do probleminha da poluição. Mas aqui, fora de contexto, não importa. Lembra dela do problema de poluição. Então, E alguns fatos interessantes. Então, um fato que é interessante é que Se a gente fizer a transformada As contas são simples, estão aqui nas notas, eu nem vou fazer. Se eu fizer a transformada de Fourier dessa onda quadrada Vocês lembram o que que dá? Uma função que tem um nome. Sem lembrar da conta. Não, você falou Já vou falar de não dar uma delta, mas eu vou falar qual é o parentesco com a delta. Não dar uma delta. O que sai daqui é a famosa sinc. Vocês sabem o que é a sinc? Tá? Então, é sinc na época, seno x sobre x em outra vez escalonada. Então, faz a continha. Está aqui nas notas, mas eu não vou escrever. Integral é fácil, porque se eu for usar a definição de de Fourier como é zero fora vai ser só de aqui de menos um a um é elevado a ikx integra tá? E no final das contas literalmente no final das contas sai isso aqui ó seno de k sobre k muitas vezes é chamado de sinc de k tá? Está bem definido no zero da um né? É o sinc de k e que e que é e que é e que é uma função que tem a seguinte cara vamos ver se eu consigo desenhá-la direito vamos ver no texto melhor vamos ver se eu pegar aqui um ponto aqui e aqui tá? Se você precisar a caricatura eu vou explicar ela oscila e vai decaindo e ela aparece em metros espectrais que é um né? Centro de um então é uma função que oscila né? e decai tá? Isso aqui é a sinc essa função é que vocês pegarem o livro do teleféter é um momento que ele discute bastante ela eu vou comentar talvez vamos ver quando a da carruagem é ela mais adiante mas aí o deixa eu beber um goleiro d'água e minha voz vai sumindo o Ivan falou é a função delta eu falei não não é mas falei ah tem um parentesco então tem um pouquinho de verdade aí que é o seguinte se deixa eu falar deixa eu contar a história melhor vamos começar então com a função delta já que você falou a função delta qual é a transformada de Fourier da função delta? um então vamos agora pensar do jeito que a gente vai que eu acho que o mais saudável de pensar no curso que é claro fazer contas saber Fourier mas pensar sempre com alguma aplicação então onda então modos né modos Fourier eu já falei análise de expressão como modos genéricos e tal então ela é um então a transformada de Fourier da função delta é um então pensando em termos de modos que é ligando a intuição mas claro sem deixar dado também junto com a matéria todas as amplitudes de Fourier são iguais e são iguais a 1 certo? porque a transformada de Fourier é 1 então isso significa que todos os componentes estão contribuindo com a mesma amplitude igual a 1 da frequência mais baixa do modo constante que é o k igual a 0 a frequência mais alta sem limite porque eu estou na reta toda beleza? né foi o que você falou não é Oscar? é 1 e está correto agora o que é bem legal quer dizer pensar assim é que no momento que eu me coloco numa malha discreta tá ou seja uma malha discreta por rir do nada numa malha que é um objeto discreto por isso que eu parei alguma coisa ou vejo como uma função de grade ou me coloco no intervalo deixa eu ver como é vamos pensar vamos pensar uma função de grade que está aqui melhor assim no momento que eu me coloco numa função de grade tá ou seja isso aqui mesmo indo para infinito eu não consigo mais ver frequências a partir de um certo tanto que é o nunca falo se é pi sobre delta x que é o número o cumprimento de onda é perdão 2 delta x não consigo ver nada menor do que isso tá aqui qualquer frequência que por exemplo um aliás impossível que é aquele que eu fiz do dedo de acende a luz apaga a luz é que se eu tiver essa função daqui laranja vou botar ela um pouquinho fora da grade só para poder comparar tá mas ó se eu tiver essa função laranja aqui de frequência duas vezes mais alta o que que eu vejo na grade um constante certo já é um ele assim tem outro lugar então tá tem essa aqui então olha só o que acontece a partir do momento que eu pego minha função e coloco ela numa grade de certa maneira usando outras palavras para falar absolutamente a mesma coisa é como se eu estivesse passando um filtro concordam que filtro é um passo abaixo que acima disso tudo eu não vejo mais acima disso aqui eu não vejo mais tá então agora vou fazer a gente vai fazer uma ginástica mental mas ultra simples tá eu vou falar sem avisar com a ginástica mental e vocês vão ver se pega ou não se não reclama ginástica mental agora é o seguinte deixa eu escrever deixa eu desenhar aqui para então para não também não ser demais então o que que eu tinha falado ali era pi sobre delta x olha só estou escrevendo pouco de propósito para o pequeno exercício de ginástica mental que é pequeníssimo tá o que que eu estou o que que eu estou indicando aqui então para meio entender aquela famosa coisa para meio entendedor para bom entendedor meia palavra basta e seguindo o que o Oscar ele falou delta é tudo igual a 1 aqui eu estou aonde que domínio vocês conseguem adivinhar estou escrevendo eu estou minha notação está ruim estou sendo desleixado de propósito como exercício né olha só peguei disso aqui daqui eu olhei para não fazer o erro aqui eu estou em cá estou em furria tá então estou sendo aquela conversa rápida estou sendo desleixado agora de propósito como treino treino com bola para a gente pensar então aqui eu estou em furria então eu estou com a onda quadrada em furria e essa é o único mirabolismo que eu estava falando intelectual que eu sem avisar para vocês peguei a onda quadrada do domínio físico e botei a onda quadrada no domínio de furria tá mas não estamos nem aí para isso tá estou sendo estou criando confusão um pouco a mais por estar sendo mas de propósito meio que rápido e rasteiro com a notação então olha só isso aqui agora eu vou falar coisas óbvias para vocês só usando um outro linguajar isso aqui é um onda quadrada em furria porque por trás da ação da quadrada em furria tem uma função de grade porque a banda de frequência dela é essa que a gente sabe que na função de grade é permitida então que tal eu falar para vocês que isso aqui é uma delta de Dirac filtrada passa abaixo passaram todas as frequências da delta de Dirac abaixo dessa frequência e as de cima eu filtrei eu zerei esse que é um filtro eu não deixo passar eu zerei eu limpei como a gente filtra ou tira ruído ou seja o que for aqui não tem nada de ruído por isso que eu quase queria evitar essa palavra eu estou filtrando a informação das frequências mais altas todo mundo comigo só estou mudando terminologia não estou falando nada mais então na verdade na verdade isso aqui é uma delta de Dirac filtrada isso aqui então é o máximo que eu consigo fazer a lá delta na minha grade certo? porque eu não consigo botar na minha grade nenhuma frequência mais alta só estou mudando a palavra para falar a mesma coisa estou me repetindo aqui já 15 vezes mas o exercício bom é trocar a palavra trocar a maneira de pensar para a mesma coisa a maneira de pensar nem troca na verdade é isso aqui é um filtro de uma função de delta então como é que a função de delta ou seja a melhor função que me lembra uma delta para essa grade que tem espaçamento delta x mas é infinita qual é a cara dessa delta de Dirac quando eu filtro ela daqui para cima a sinc certo? e quanto mais vocês podem fazer isso depois é molíssimo que eu acho que até tem o comando sinc no matlab quanto mais eu pegar isso aqui e aumentar que significa diminuir o delta x refinar a minha malha o que vocês imaginam que acontece com isso aqui? pronto beleza é isso aí afina vai ficando mais magrinha o famoso meia laca que a gente estava falando com a gaussiana magrinha aqui gordinha lá gordinha lá magrinha aqui significa se a coisa varia no domínio físico aqui é sempre o físico então no domínio físico uma coisa varia rapidamente derivadas rápidas tem que invocar frequências altas para poder representar aquilo e Fourier não deixa ser uma representação e uma base tem outras mil tem wavelengths tem mil coisas que a gente não vai ver aqui mas a representação dessa função dessa base então assim que nada mais é se você trocar esse papel do que aqui a gente começou com a onda quadrada então se a gente estivesse fazendo um problema da poluição da onda de poluição em Fourier estaria aqui os nossos modos que a gente teria que usar para a nossa base mas se a gente trocar o papel e pensar que isso aqui está em Fourier e pensando em uma delta de Dirac e que a gente não consegue representar tudo na grade então é como se fosse uma Dirac filtrada e a Dirac filtrada é a Sink tá e é claro eventualmente se for realmente uma Dirac as coisas escalonadas eventualmente a amplitude muda também que aqui a gente começou no outro sentido então beleza eu queria passar esse exercício queria comentar esse exercício intuitivo com vocês que eu acho enfim acho bom e deu para perceber acho que valeu outra coisa um comentário tá no Trefet não sei se a gente vai chegar a usar esse em algum momento mas só para vocês verem convolução eu já comentei sobre interpolação convolução suaviza então o o Trefet faz o seguinte exercício tá e aqui ó aqui também para ajudar vocês quando eu falar no Trefet aqui na aula de hoje eu acho que na maior parte das notas eu estou me referendo ao deixa eu botar até aqui Spectral Methods acho que esse é o título in MATLAB tá que eu vou e que em algum momento eu vou passar exercício para vocês é um livro deixei para consulta é bem bonzinho as coisas de coisas espectrais é bem muito bem escrito então no Trefet ele faz o seguinte ele agora faz um gráfico de u asterisco u tá então olha só vagamente falando né a gente pode ver convolução ou então se eu pensar o contrário aqui u é o v que está deslizando enfim né então quando a gente faz médias e tal né aí depende da massa total do cara para realmente pensar como uma média mas só para induzir um pouquinho se a gente pegar simplesmente essa onda daqui acho que essa onda quadrada com a outra a gente vai ver isso aqui e aí em Fourier que em K vai aparecer uma 5 ao quadrado que em princípio tem a mesma cara não vou conseguir fazer o desenho direito né só fazer aqui a caricatura mas aqui fica assim se aí fizer isso mais uma vez aqui é x já começa a aparecer uma coisa que parece mais um pulso né e em Fourier eu não vou nem desenhar porque nas minhas próprias notas parece esse mesmo cara que parece esse mesmo cara que não é bem o mesmo cara né porque não dá para desenhar com as oscilações todas certinhas no livro está certinho mas vocês vão vendo que vai suavizando tá então uma coisa é certa né uma coisa no meu desenho se eu fosse fazer daqui para cá e até sem querer já indiquei aqui aqui como é pequenininho vai cada vez decaindo mais rápido né e que indica justamente o que mais suavidade é mais lento no domínio físico ok então comentários esse exercício onda quadrada é bom por causa disso coisa simples mas faz a gente pensar então dá um olhar de maneira diferente para a mesma coisa que muitas vezes é isso né dependendo do papel que o objeto está fazendo no nosso cálculo numérico tá mais umas coisinhas são propriedades simples então antes de eu escrever propriedades muito simples né eu falei na verdade até fiz aqui uma propaganda meio enganosa porque eu escrevei análise de estabilidade de von Neumann na verdade nem comecei né só para na verdade dizer que vai usar Fourier estou passando tempo de Fourier na verdade eu devia nem ter dito análise de von Neumann porque eu não falei nada de análise de von Neumann podia ter falado só vamos dar uma revisada de Fourier Fourier discreto e tudo mais tá então primeiro primeiro lembrete porque eu estou vendo pela hora eu não vou falar nada de von Neumann hoje mas então já que eu estou falando de Fourier e estou vendo que daqui a pouco vai acabar a aula e a minha voz também está acabando vocês já viram talvez alguém aqui já viu por exemplo então se eu tiver deixa eu falar assim dessa maneira vendo essas coisas todas se eu tiver um método é eu tenho a equação da onda e ele quiser resolver por um método usando Fourier um pouco como exercício já aproveitando já porque a gente vai vendo se eu tiver a equação da onda e vou e vou facilitar eu vou dizer o seguinte U de 0T é igual a U de 2πT que é a mesma coisa mais ou menos assim de forma figurativa como se estivesse botando a onda num carrossel acho que alguns de vocês até com o Ivan eu falei isso para se quisesse fazer rodar muito tempo botar a condição periódica então em algum momento eu posso até dar programas desse tipo você chega resolve a equação da onda coloca condições periódicas então isso aqui na verdade é uma caricatura para isso aqui 0 2π e o U aqui é igual a U aqui e você programa nisso você pode deixar a tua ondinha rodando um tempão nesse carrossel você não vê ela rodando assim você vê ela no gráfico se fizesse uma animação você veria a onda saindo aqui e já aparecendo aqui então deixa eu até apagar isso aqui porque esse carrocel é meio que enfim já está aí o apagador está lá e aí se eu for resolver esse problema agora usando a FFT vocês já viram isso? ninguém viu isso? que bom de novo é isso que eu estou aqui é mole é mole é mole e e e e e em alguns momentos é um método espectral mais simples que tem na FFT e em algum momento a gente vai fazer vou passar para vocês exemplos não sei usando isso então vamos lá já que vocês não viram então deixa eu fazer já que eu não vou começar a fonônia e o tempo está passando para não correr me ajuda como é que você se eu falasse assim olha todo mundo aqui já ouviu ou também não ouviu falar em FFT é a primeira vez que estou ouvindo falar em FFT vocês já ouviram falar da PUC já ouviu falar de matemática também né equipe da engenharia e da matemática aqui combinada então como eu falei FFT é simplesmente um algoritmo para calcular rapidamente é transformar de Fourier mas até vamos pensar o seguinte vamos pensar que a gente está que a gente tem FFT e vamos pensar que a FFT nem tem nem tem é deixa eu dar até mais um exemplo se eu disser aqui tem as coisas que eu vou falar na aula que vem se eu disser que a nossa onda inicial é seno de X tá com essa onda aqui e com a condição de periódica então se eu fizer a FFT de seno de X olha só seno de X estou preparando nossa cabeça um pouquinho para as coisas que a gente vai ver pelo tempo não vale a pena começar as coisas que eu vou truncar mesmo então seno de X é o que? é elevado a I e KX não centro de KX elevado a I KX menos elevado a menos I KX sobre 2Z tá correto? isso é a mesma coisa me perdoem pelo que eu vou escrever tá tô sendo pedante mas me perdoem tá certo o que eu escrevi? por que que eu tô escrevendo isso? não tô sendo pedante à toa porque se eu for fazer deixa eu pegar aqui apagador se eu for fazer a FFT disso daqui o chapéu no instante zero tá e aqui deixa eu botar então K barra pra não ser um K genérico eu vou ter aqui K1 K2 menos 1 menos 2 aqui eu tenho K barra e aqui eu tenho menos K barra tá e eu tomar o valor absoluto isso aqui eu vou ter um meio aqui e um meio aqui ou na verdade até o certo só pra indicar né seria talvez se fosse deixa eu ver é um meio mas não é porque o seno seria menos um meio deixa eu representar assim é melhor assim representar assim é é que tem a parte real imaginária do seno e cosseno deixa eu ver não mas eu tô falando do seno tá certo é assim né esse é o seno tá certo mais meio menos meio onde esse i sobe pra aqui deixa eu ver se não tô fazendo besteira aqui se i sobe pra aqui sobe pra cá se i sobe pra cá e é é deixa eu fazer o seguinte deixa eu consertar me ajuda a ver se eu tô consertando tempo pra eu não ter que botar valor absoluto né agora consertei se eu tomar o valor absoluto sobe uns dois pra cima tá certo agora né então tá bom então beleza então o que que eu tô o que que eu quero voltar à história que eu tô contando que é a história de EDPs então se eu pego esse meu dado inicial a gente vai ver um pouquinho isso mais vezes situações mais complexas se eu pegar esse dado inicial e fizer FFT desse dado inicial eu vou ver só dois lugares diferentes de zero no resto eu vou ver erro de arredondamento tá porque a gente não consegue calcular o seno de forma exata mas vai ver brutalmente né mais meio menos meio só tem dois modos chamar isso de dois modos que é o menos K só tem dois modos que eu vou enxergar nessa transformada de Fourier tá ok mas independente disso então independente disso não primeiro a transformada de Fourier pega todos os modos não tem aproximação nenhuma por isso que eu vou falar mais adiante o que é precisão espectral a gente começa por isso aqui aqui eu tô representando em Fourier a humildade inicial com erro só de arredondamento não tem erro mais nenhum de trunca tá assim uma função como se fosse uma a gaussiana quando você se transforma tem um certo momento que você tá cortando o rabo da gaussiana mesmo que já esteja já soterrada no erro de arredondamento a gente tem um certo né aqui a gente tá sendo mais limpinho ainda e aí agora a pergunta como é que eu resolveria isso aqui usando FFTs ou seja usando realmente o método espectral no espaço aí a dica no espaço a maneira de fazer é a seguinte é muito simples né olha só uma maneira vou indicar pra vocês uma maneira de calcular derivadas em Fourier e quando a função é suave vou falar nisso na aula que vem quando eu falar do teorema que é o teorema de análise harmônica Palais-Wiener e a sua e a sua versão numérica então se eu tenho se eu tenho por exemplo seno de x eu consigo calcular a derivada de seno de x com precisão espectral que pra esse caso vai significar que só tem erro de arredondamento não tem erro de truncamento feito a gente faz quando a gente faz y1 menos y0 né quer dizer yj menos yj menos a diferença finita que é o seguinte ó qualquer função se eu pegar uma função u ó tá aqui tá aqui o nosso esquema pra fazer derivadas em fft então tudo que tá aqui Fourier na prática é fft eu tomo uma fft da função ela é i chapéu eu multiplico por ik faço f menos 1 que é fft menos 1 vocês concordam? tá claro que eu fiz? ou seja né olhando pra aquelas integrais eu tenho a função u eu vou pra Fourier derivar uma função em Fourier pra aquelas expressões que eu já apaguei mas tava por aqui é a mesma coisa multiplicar por ik e voltar né então olha que moleza que é e com grande precisão multiplicar por ik então nesse caso daqui isso aqui que é um pouco como a gente faz a análise de estabilidade pode ser escrito assim né já tá indicando o esquema que tá fazendo e você pode fazer toda a evolução se é que eu fiz certo faz toda a evolução em Fourier e volta no final e tem métodos que se chama pseudo espectral que você tem que ficar indo e voltando indo e voltando mas você tem grande precisão tá se tiver coeficiente variável alguma não seja o que for vou comentar isso mais adiante e mais lá pro final do curso talvez até tem um probleminha simpático usando métodos espectrais um pouco nesse espírito pra resolver a KDV mas isso vai ser mais lá pro final pra KDV ter visto então olha só não acho que não tem mais nenhum comentário acho que eu contei toda a história exatamente baseado nisso aqui então se eu tiver um dado esse é o último comentário se eu tiver um dado que não é essa função daqui como se for uma gaussiana a gente sabe que a transformada da gaussiana em Fourier é uma gaussiana e basicamente você vai escolher N pontos de tal maneira que você já vê a parte que desce da gaussiana se confundindo com o erro de arredondamento isso significa que você já tem uma resolução adequada e aí faz isso aqui você tem esse método usando Fourier tá a gente vai voltar mais a isso então só preparando coisas já estou acho que falando demais pro pro futuro então nesse 10 minutos deixa eu ver se eu consigo botar algumas propriedades porque algumas são triviais no interface tá como teorema acho que não precisa nem ser chamado teorema porque algumas são triviais chamadas de propriedades algumas são triviais de propriedades de Fourier que a gente tem que ter em mente e são umas umas 8 sei lá faltam 8 minutos eu consigo listar uma por minuto e algumas são triviais por isso que eu vou fazer primeira chamando de A aliás linearidade né então significa isso aqui B essa já é um pouquinho mais também é simples a translação essa daqui que é chamada de translação eu vou chamar a atenção de vocês estou a ver com meus um minuto por item mas paciência isso aqui é útil para interpolação espectral ou seja interpolação usando método espectral vou perder meu um minuto por item e que se dane porque não posso deixar esse comentário passar basicamente em outras palavras matemática é pegar o valor da função num ponto e levá-lo para outro na verdade é uma é uma rotação né então na verdade se eu tenho a transformada de U que é o chapéu e eu quero depois avaliá-la né toda deslocada para um certo valor eu pego isso e basicamente né tenho ela não só num ponto que é meio que pode ser útil para uma interpolação mas para vários valores ao mesmo tempo que é essa translação modulação então pode ser usado modulação então se a gente tiver um carro real então em problemas de ondas por exemplo em fluidos muitas vezes a gente tem modulação tá e que significa o seguinte a gente tem um trem de ondas então essa onda daqui é basicamente o seguinte imagina como um exemplo que essa U é uma gaussiana tá e a gente tem uma onda de uma certa frequência então é modulação em amplitude onde a onda mesmo é o que está dentro então tá e muitas vezes aqui é chamado em fluidos um trem de ondas em ondas no mar e que acontece muitas vezes devido a dispersão e lembra um pouco que você vê no mar em geral quando você vê muitas vezes no mar e você vê surfistas experientes ninguém nunca os surfistas mais experientes nunca vão atrás da primeira onda que geral vem a maior da série e vem um pouco depois né então isso aqui é um trem de ondas aqui tem a primeira onda segunda onda terceira onda tá e isso aqui em Fourier nada mais é então a gaussiana é é isso aqui é a é a é a envoltória a gaussiana é a envoltória né ou seja por isso que diz amplitude o nome já diz né ampli modulação e amplitude ou seja é como se fosse AM AM amplitude modulada em oposição a FM frequência modulada que aí tem o efeito sanfona na frequência da onda né amplitude modulada frequência modulada então em Fourier a amplitude modulada por exemplo que é é isso aqui essa aqui é é deve chamar da onda não sei se essa é a melhor tradução carregadora ainda carrier wave ou transportadora não sei qual é o melhor nome depende também em processamento de sinais comunicação e tal então essa aqui é a onda ou a onda base né com a frequência base aqui é a amplitude modulada veja bem como é que as coisas também como é que as coisas da maneira que eu tenho comunicado com vocês muitas vezes a notação ou a ordem dos fatores é é facilita eu deveria por exemplo só vou apagar aqui não tem problema que já escreveu se eu tivesse escrito assim ó simplesmente pra ser U pra frente pra quê? pra dizer que U tá fazendo o papel da amplitude daí o nome amplitude modulada ou seja a amplitude desse modo de Fourier depende da posição cresce cresce depois some certo? então o nome já diz amplitude modulada e quando você tem uma onda que na verdade é essa daqui e isso aqui tá fazendo o papel da amplitude dela que modula em Fourier é basicamente a transformada da modulação shiftada pela frequência da onda base leitura digamos assim em português com um saborzinho da aplicação do que tá escrito aqui que é tranquilo né? tá? e basicamente é fácil de ver quer dizer isso aqui tá é fácil provar quer dizer bota isso aqui na definição do Fourier vai basicamente ser um K mais isso aqui chama variável nova enfim né? o que mais que eu tenho tempo pra falar? acho que vou parar aqui então tem mais um que é dilatação aí tem conjugação alguns são vários simples ó é diferenciação já falei eu volto pra cá na aula que vem e até cria um minutinho rapidamente e até tchau 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 Obrigado.